A mulher do príncipe Harry e Isabel II fizeram a primeira visita oficial sozinhas. A duquesa de Sussexi estava visivelmente nervosa e mostrou ainda não dominar as regras protocolares, atrapalhou-se ao entrar no carro. Meghan Markle realizou esta quinta-feira, 14 de junho, o primeiro evento oficial sozinha ao lado da rainha. Pela primeira vez, a mulher do príncipe Harry viajou com Isabel II sem a presença de outro membro da realeza. Leia ainda, Harry dá indicações a Meghan sobre o que fazer nas comemorações do aniversário da rainha. Meghan estava visivelmente nervosa e mostrou ainda não dominar por completo o protocolo. As duas viajaram de comboio, onde passaram a noite, para aquela cidade. Depois seguiram de carro até a ponte que iriam inaugurar. E foi precisamente ao entrar no veículo que Meghan se atrapalhou. A duquesa terá perguntado ao rainha, abre aspas, qual a sua preferência, fecha aspas, referindo-se a quem deveria entrar primeiro. Abre aspas, vá, p-r-i-m-e-i-r-o, fecha aspas, respondeu a monarca, ao que Meghan reagiu, surpreendida, abre aspas, ó, está bem, fecha aspas. Fotos, Reuters e BR.